Ah, eu vejo tanta gente falando que o pó descolorante azul abre mais, já ajuda a matizar o cabelo Tudo bem, não vou falar que isso é mentira Porém, o pó descolorante azul, ele mascara o fundo de clareamento do seu cabelo Então você acha que tá lá com o pó descolorante, você acha que já deu Porque aquele pigmento azul que tem lá no pó descolorante tá neutralizando o amarelo do fundo do cabelo E quando você joga água e tira esse pó descolorante, você vê que ainda resta pigmento amarelo no cabelo Aí não vai dar pra fazer o tão sonhado plantinado